É uma sensação muito gostosa entrar nessa loja e ver que aqui realmente se encontra muita opção para deixar uma casa bem decorada. Agora a sensação mais gostosa vai ser você entrar dentro da sua casa e sentir ela muito aconchegante, muito gostosa com a sua cara, porque aqui não falta nada, gente. Tecidos tem muita variedade de tipos, de estampas, enfim, você realmente tem uma grande opção. Tem muita roupa de cama, mesa e banho e tem também as cortinas de alto padrão, cortinas muito bonitas que você pode escolher aqui e levar para a sua casa. Pode até trocar no mesmo dia se você tiver uma festa, não tem problema, tá? Agora você que já prefere comprar o tecido e confeccionar sua própria cortina, o Lojão de Cortinas Três Irmãs é para algumas ofertas que são muito boas. Olha, preço, gente, que realmente está congelado, eles não aumentam de jeito nenhum. Esse é o voal para cortinas com 3 metros de largura, dois pagamentos quinzenais de R$ 1,75. Tem bege e tem o branco, que é sempre muito tradicional, muito clássico. O cetim para cortinas tem várias estampas diferentes, dá para você transar uma cortina legal. Dois pagamentos quinzenais de R$ 1,95 o metro, o que é isso, né? E aqui, olha, o rendão com 3 metros de largura, dois pagamentos quinzenais de R$ 1,35 o metro, também tem branco e bege. E esse jogo de lençol para o dia a dia é uma beleza. Ele é completinho, quatro peças, dois lençóis e duas fronhas, tamanho casal, dois pagamentos quinzenais de R$ 8,40. Isso aqui é fabricação própria, por isso que tem esse preço tão bom. Eles vão ficar com essa promoção até sexta-feira e eles abrem aqui de segunda a sábado, de 9h30 da manhã até às 7h30 da noite, na Avenida Guilherme Jorge 394, na Vila Carrão. E tem também a filial completa lá na Moraes Costa, 116, na Vila Industrial, que fica na altura do 4,700 da Avenida Doratório. Os telefones são 217-7574 e 213-4966. Lojão de Costinas, Três Irmãs, é uma casa linda, com certeza que você vai ter vindo pra cá.